As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes e o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho as vezes cai bem Eu tenho os meus desejos e planos Secretos Só abro pra você, mas ninguém Porque você me esquece e some E se eu me interessar por alguém E se ela de repente me ganha Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura E aí, e aí, e aí, e aí Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Onde está você agora? Porque você me esquece e some E se eu me interessar por alguém E aí, e aí, e aí, e aí, e aí E se ela de repente me ganhar Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Cuida sim Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Ou você me engana ou não está madura Ou você me engana ou não está madura Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura E aí, e aí, e aí, e aí Onde está você agora? E aí, e aí, e aí Onde está você agora? E aí, e aí, e aí Onde está você agora? E aí Música Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto não escondo o quanto gosto de você E o coração dispara, tropeça quase para, me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 Ah, ah Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer E sai sem eu dizer Quase parar Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 E o coração dispara Tropeça quase para Me laço no teu beijo, abraço teu desejo A mão ampara a calma e encosta lá na alma E o corpo vai sem medo, descasca teu segredo Da boca sai, não para, é o coração que fala E o laço é certeiro, metades por inteiro Não vou voltar tão cedo, mas vou voltar porque eu amei te ver 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 É isso aí Como a gente achou que ia ser A vida tão simples é boa Quase sempre É isso aí Os passos vão pelas ruas Ninguém reparou na lua A vida sempre continua E eu não sei parar De te olhar Eu não sei parar De te olhar Não vou parar De te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar De te olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem cometa maldades A quem não saiba dizer a verdade É isso aí Um vendedor de flores Ensinar os seus filhos A escolher seus amores A escolher seus amores Eu não me canso de olhar Não sei parar De te olhar De te olhar E não me canso de olhar E não me canso de olhar A quem cometa maldades A quem cometa maldades A quem não saiba dizer a verdade É isso aí É isso aí Eu não me canso de olhar Eu não me canso de olhar De te olhar De te olhar Dona Desses traiçoeiros Sonhos Sonhos Sempre verdadeiros Dona Desses animais Dona Dos seus ideais Pelas ruas Vê quem é Vê quem é Pra sentir a impaciência Do teu pulso de mulher Um olhar me atira a cama Um beijo Me faz amar Não levanto Não me escondo Porque sei Que és minha dona Que és minha dona Dona Desses traiçoeiro Desses traiçoeiro Dos seus ideais Dos seus ideais É a moça É a moça da cantiga É a moça da cantiga A mulher da criação Umas vezes nossa amiga Outras nossa perdição Poder que nos levanta Força Que nos faz cair Qual de nós ainda não sabe Que isso tudo te faz Dona Boldona Na 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 Yeah Yeah Quero ver o sol nascer De novo aqui Pra despertar Tudo aquilo que senti Guardei por nós Nesse lugar Você é um pedaço em mim Eu quero viver Em teus braços Pra sempre Pra sempre Lembra aquele tempo, amor Onde a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Lembra aquele beijo, amor Quando a gente se encontrou Foi assim que começou Minha felicidade Eu quero ver o sol nascer De novo aqui Pra despertar Tudo aquilo que senti Guardei por nós Nesse lugar Você é um pedaço em mim Eu quero viver Em teus braços Pra sempre Pra sempre Pra sempre Assim que começou Minha felicidade Eu, você, o sol e o mar E mais de mil paisagens Pra testemunhar Que eu seguiria muito bem A vida inteira Sem me preocupar Com a felicidade Toda paisagem Fica cinza sem você Qualquer declaração de amor Tão sem porquê Hoje é por isso que agradeço ao céu Estar com você Estar com você Hoje é por isso que agradeço ao céu A felicidade Oh, uh, uh Oh, uh Oh, uh, uh Mapeiei a dedo tuas sardas Contornei sem jeito tuas linhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi no céu das tuas pintas Me encontrei no céu da tua boca Tu é labirinto, rua sem saída Me endia tua alma nua, vem cá Congela o teu olhar no meu Esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor Então vem cá Que nós até caiu e escreveu Parece que nos conheceu Em mel e girassóis Te peço, só te peço Fica, fica, me queira, me queira Fica, 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 me queira, me queira Mapeiei a dedo tuas sardas Viajei nas ruas entrelinhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi no céu da tua boca Me perdi no céu da tua boca Me encontrei nas suas curvas Você é labirinto Você é labirinto, rua sem saída Fica, fica, me queira, me queira Fica, fica, me queira, me queira Fica, fica, me queira, me queira Fica, 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 me queira Fica, me queira, me queira Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito É saber sonhar E então fazer valer a pena Cada verso daquele poema é sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o teu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento o sorriso é se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura o teu filho no colo Sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala, parceiro E a gente é só passageiro prestes a partir Segura o teu filho no colo Sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala, parceiro E a gente é só passageiro prestes a partir E agora o que eu vou fazer? Se seus lábios ainda estão molhando as lágrimas mesmo E as lágrimas não secaram com o sol que fez E agora como eu posso te esquecer? Se teu cheiro ainda está no travesseiro Teu cabelo está enrolado no meu peito Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Para que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Para que eu possa te abraçar Te beijar Te beijar De novo E agora como eu passo sem você Se teu nome está gravado no meu braço como o céu Nossos nomes Nossos nomes Nossos nomes que tem um N como um EL Nossos nomes E agora como eu posso te perder Se teu corpo ainda guarda o meu prazer E o meu corpo está moldado com o teu Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Te beijar Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Te beijar De novo De novo Você é assim Um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta A gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente trinca Na nossa velha infância Seus olhos Seus olhos Meu clarão Me guiam Dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Quero te encher De beijos Eu penso em você Desde amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta A gente dança A gente não se cansa Ser criança A gente não se cansa 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 Seus olhos Meu clarão Me guiam Dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim E quando eu não te vejo, eu penso em você Desde o amanhecer, até quando eu me vejo Eu gosto de você, eu gosto de ficar com você E se eu não tenho esse motivo, meu melhor amigo é o meu amor E se eu não tenho esse motivo, meu melhor amigo é o meu amor E se eu não tenho esse motivo, meu melhor amigo é o meu amor E se eu não tenho esse motivo, meu melhor amigo é o meu amor E se eu não tenho esse motivo, meu melhor amigo é o meu amor E se eu não tenho esse motivo, meu melhor amigo é o meu amor E se eu não tenho esse motivo, meu melhor amigo é o meu amor E se eu não tenho esse motivo, meu melhor amigo é o meu amor Um ser maravilhoso em que a serpente e a estrela Um grande amor do passado se transforma em aversão E os dois lado a lado, meu amor E o coração Não existe saudade mais cortante E a de um grande amor E a de um grande amor ausente Mas o que o nosso lado, meu amor E a me اسpera não tem égal E o meu amor E a de um grande amor O passado de volta, o seu anjo de mulher, de mulher. O passado de volta, o seu anjo de mulher. O passado de volta, o seu anjo de mulher. O passado de volta, o seu anjo de mulher. O passado de volta, o seu anjo de mulher. O passado de volta, o seu anjo de mulher. O passado de volta, o seu anjo de mulher. O passado de volta, o seu anjo de mulher. O passado de volta, o seu anjo de mulher. O passado de volta, o seu anjo de mulher. O passado de volta, o seu anjo de mulher. O passado de volta, o seu anjo de mulher. Vem surgindo um lindo avião. O passado de volta, o seu anjo de mulher. O passado de volta, o seu anjo de mulher. E o futuro, o seu anjo de mulher. O passado de volta, o seu anjo de mulher. O passado de volta, o seu anjo de mulher. O passado de volta, o seu anjo de mulher. O seu anjo de mulher. Que descolorirá Que descolorirá Ah, se eu acordasse todo dia com o seu bom dia De tanto café na cama, faltariam xícaras Me atrasaria só pra ficar preguiçada Se toda arte se inspirasse em seus traços Então qualquer esboço viraria um quadro monalisa Por você tudo fica tão leve que até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta, o quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar Eu ouvi dizer que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer que quando arrepia já era E coisas que eu só entendi quando eu te conheci Eu como se encaixe Estou awake por um tempo E me me sinto como um child Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Que ser assim é nem o seu brilho, é o meu abrigo, meu abrigo Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai O mundo se distrai, quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai 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 Luan Murillo Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Vai, 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 vai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito, cê tá numa cilada É cada um por si, você por mim e mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Uh, eu quero você como eu quero 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 Você disse que não sabe se não Mas também não tem certeza que sim Quer saber quando é assim? Deixa vir do coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser, se é assim Você tem que largar a mão do não Deixar essa louca arder de paixão Não há como doer para decidir Só dizer sim ou não Mas você adora um sim Eu levo a sério Mas você disfarça Você me desabessa Eu nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero Eu quero um a um Sei lá Sei lá o que te dá Não quer meu calor São Jorge, por favor Me empresta o dragão Mais fácil aprender japonês em braile Do que você decide se dar ou não Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser, se é assim Você tem que largar a mão do não Soltar essa louca arder de paixão Não há como doer para decidir Só dizer sim ou não Mas você adora um sim Eu levo a sério Mas você disfarça Você me desabessa Eu nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero Eu quero um a um Sei lá o que te dá Não quer meu calor São Jorge, por favor Me empresta o dragão Mais fácil aprender japonês em braile Do que você decide se dar ou não Ah, 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 ah Delicioso o gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho e o remédio era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido Dá pra viver Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real E entender que ela mora no caminho e não no final E entender que ela mora no caminho e não no final É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido Era uma vez Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Ainda não Me acostumei A ter toda a tua beleza Entre os meus versos Ensina um pouco de ti Que canto mais sobre você Enquanto o sol não vem Te admiro até o amanhecer Não deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas De longe te vejo Mas pouco de ti Eu sei Descanse serena e tranquila Que logo o sol já vem Bobo sou eu Que tão fácil cair Na sua De tantos que já me pediram Eu fiz a tal canção pra lua Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Pa, 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 ra, pa, ra, 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 ra Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Desde moleque sim Sempre foi o amor Um dos problemas que meu caderninho mais escutou Mas não vale a pena Diz que eu sou problema pra você Desse jeito é mais fácil de se entender Morena vai pra longe de mim Deixa a saudade piar Qualquer hora a gente vai se encontrar Mas não deixe que eu fale sobre sentimento Se eu começo a falar, falar, falar Perco quase todo o meu tempo Sumo na neblina e o corpo fica em brasa Mais quente que Kendrick Salto Funk a gente embrasa Mas só por uma noite O amor dizia o chorão Mina leva, leva tudo Só não leva o meu coração Vi que era amor Quando eu te achei em mim E me perdi em você Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar uma caixinha E baby, parece que seu moletom ficou aqui Mas deixa que mais tarde eu uso ele pra dormir Pô, vai que assim seu cheiro fica na minha pele E assim você nem precisa ficar Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar uma caixinha Dá pra ninguém roubar Eu ainda estou aqui Perdido em mil versões E reais de mim Estou aqui Estou aqui Por trás de todo caos Em que a vida se fez Tenta me reconhecer Tenta me reconhecer No temporal Me espera Tenta não se acostumar Eu volto Eu que tanto me perdi Em sãs desilusões Em sãs desilusões Ideais de mim Não me esqueci De quem eu sou E o quanto devo a você Tenta me reconhecer No temporal No temporal Me espera Tenta não se acostumar Eu volto já Me espera Mesmo quando me descuido Me deslumbro Me deslumbro Perco o fogo Perco o chão Perco o ar Me reconheço em teu olhar Eu tenho pra me guiar Eu tenho pra me guiar De volta De volta De volta No temporal No temporal Me espera No temporal Tenta não se acostumar Eu volto já Me espera Eu Ainda Estou Aqui Eu sei que cada um Assim infelizmente Se a gente se cobra Gira Gira o sol Quando Quando já não sei Qual é a direção E tudo Que posso é Seguir meu coração É por instinto É por instinto Que eu encontro a luz Ou o girassol Eu quero aquela vida Que a gente inventa Antes de dormir Mas Pra dar certo Sei que tenho que acordar Tomando atitude Hoje O tempo O tempo Não me espera Só porque Quero jogar tudo pro ar E E quase sempre É em desistência Que o fracasso Se resume Me diz Me diz Me diz Se ainda passa o medo De não ser O melhor de mim E se a gente Se cobra menos Em algum momento Disso aqui Me diz Me diz Quando já não sei Qual é a direção E tudo que posso É seguir meu coração É por instinto Então me viro E giro Para onde gira o sol Quando já não sei Qual é a direção E tudo que posso É seguir meu coração É por instinto Que eu encontro a luz Ou o girassol É por instinto Que eu encontro a luz Sou o girassol Que eu encontro a luz Ou o girassol Você terminou com ele Você terminou com ele E tá chorando Era água com açúcar Ou o meu amor E se eu te contar E se eu te contar Que a água acabou O meu amor O açúcar que tem É só O meu amor Que coincidência É ó Eu sozinho E você só Por que que a gente Por que que a gente Não se amar Um no outro E dá um nó E eu sei você Quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir Antes de desistir Que coincidência ó Que coincidência ó Por que que a gente Por que que a gente Por que que a gente Não se amar Um no outro E dá um nó Eu sei você Eu sei você Quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir Amor Entra o meu Por favor Se não serve Você joga fora Vai embora E diz que não deu Mas antes disso Prova um beijo Meu Antes de desistir Do amor Tenta o meu Por favor Se não serve Você joga fora Vai embora E diz que não deu Mas antes disso Prova um beijo Meu É Conor Oh 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh